E hoje é dia do mundo da erva, né? E a gente sempre traz matemática e hoje foi interessante porque eu procurei uma curiosidade bastante interessante. Eu estava nas minhas pesquisas e vi um anúncio na internet, nas redes sociais, um comentário. E aquilo ficou no meu, uma curva atrás da orelha. Eu achei interessante, mas ao mesmo tempo, assim, fiquei para pesquisar. E aí eu vou compartilhar com vocês hoje. E como a gente traz o tema, sempre ou você sabia, ou chá de quê, ou mito ou verdade. Hoje é dia do mito ou verdade. Eu vou colocar uma situação para discutir com vocês se vocês entendem isso como um mito ou uma verdade. E é o seguinte, pimentão tem gênero? Em tese, isso se deve a um número de lóculos. Lóculos é esses gombos, tá? Pezinhos que chamam da planta. A fêmea seria quatro lóculos, esse aqui. E o macho, o de três, esse aqui. Esses lóculos poderiam afetar, inclusive, o sabor e a qualidade, o tipo do pimentão. O que vocês acham? É mito ou é verdade? Eu acho que a fêmea é mais forte. A fêmea é mais forte. Mas, enfim, e justamente eu vi isso, me chamou a atenção, alguém publicou e eu, será que esse negócio é certo mesmo? E aí eu fui pesquisar. Na realidade, é um mito. O pimentão é hermafrodita. Não tem mais? Enfim, as suas flores, além de liberarem o pólen também, elas se auto-polinizam. Então, a planta é hermafrodita. O número de lóculos está relacionado à genética, apenas visual. Um tipo de pimentão, uma qualidade de um pimentão que vem com três ou quatro pezinhos, como eles chamam. E, além disso, os lóculos não estão relacionados ao sabor. Não tem absolutamente nada a ver. O que tem a ver é a cor do pimentão. Aí, realmente, quem trabalha com essa questão de engenharia de alimentos, tem uma dosagem, uma mensuração que você faz, que é o brix do alimento, que é o conteúdo de açúcares que existe nesse alimento. E, normalmente, os pimentões coloridos, ele tem um brix mais elevado no sentido do quantitativo de açúcares. Então, normalmente, tem um sabor mais suave, mais adocicado. Já o pimentão verde, o mais comum, ele tem um sabor mais forte e mais encorpado. Mas não tem nada a ver com pimentão macho, pimentão fêmea ou pimentão fêmea. E, isso, eu vi, inclusive, no site de uma, eu não sei se era uma nutricionista, era uma pessoa que trabalha muito nessa coisa, mas eu acho que era nutricionista. E ela colocou e compartilhou. E eu achei interessante, me chamou a atenção. Mas eu fui buscar, isso é um posicionamento, inclusive, da Universidade Federal. Eu vou ficar devendo a vocês de onde? Do estudo e da análise científica da planta, que não tem absolutamente nada a ver. Então, quando vocês virem isso por aí, virem isso por aí, entendo que é um mito. Ninguém passa a perna mais. Muito bom. Obrigada.